O IGP, Instituto Geral de Perícias, poderá se transformar em polícia científica. É o que prevê a proposta de emenda à Constituição do Estado, com admissibilidade aprovada em plenário pelos parlamentares. A matéria volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça para a tramitação. O objetivo da mudança é promover a adesão da Perícia Oficial de Santa Catarina à Padronização Nacional de Nomenclatura e Identidade Visual, atendendo a uma resolução do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica. Entre outros benefícios, a padronização permite a redução de custos para a aquisição de materiais para as polícias científicas de forma conjunta. A direção da Polícia Científica e de outras áreas de atuação deverão ser exercidas por perito oficial de carreira nomeado pelo governador do Estado. As cores oficiais do órgão são azul, dourado e branco.